Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira começa agora. Um homem identificado apenas como Buiú foi morto com dois tiros na noite desta quarta-feira no Zumbi, Zona Leste de Manaus. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. Pois é, Antônio Pereira de Lima, de 35 anos, o vulgo Buiú, morreu depois de ser baleado na noite desta quarta-feira. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevista, dois homens em uma moto chegaram próximo à vítima e um deles efetuou os disparos. O crime aconteceu por volta das 10 da noite aqui na rua 1º de Junho, no Zumbi, na Zona Leste da capital. A vítima levou dois tiros. Os disparos atingiram a cabeça do homem, que morreu na hora. De acordo com a polícia, a vítima era um ex-presidiário que respondia por homicídio e que havia saído da cadeia em liberdade condicional. Ainda segundo testemunhas, o autor do crime pode ser um traficante aqui da área. A delegacia especializada em homicídios e sequestros apura todo o caso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. Muito obrigada, Bruno. E começou nesta quarta-feira uma operação de combate à ação de piratas na orla de Manaus. O embarque aconteceu durante a tarde no porto de Manaus. Homens da PM e da Polícia Civil saíram de lancha, ao todo, sem policiais. Eles também vão contar com o apoio da Marinha, do Corpo de Bombeiros e de cães farejadores. Hoje nós estaremos atuando com a tropa da Polícia Ambiental para reprimir questões ambientais, questão do tráfico de peixes, de animais silvestres que são proibidos. A operação, que ganhou o nome de Panaí, quer coibir roubos, furtos e tráfico de drogas e armas. Um levantamento foi feito pelas equipes de inteligência e algumas denúncias já apuradas. Nós temos a política, a Estratégia Nacional de Fronteira, que é o S-FRON, bem como a base Anzal, todos estão interligados no sentido de combater. Temos informação e iremos combater tanto lá em cima como aqui próximo a Manaus. Um dos problemas na orla de Manaus é o roubo de combustíveis. Os desvios e furto e roubo de combustível, e eu falo essas três modalidades porque as três existem, abastecem diversas atividades ilegais, principalmente os garimpos ilegais no Rio Madeira e no Alto Solimões. Embarcações, flutuantes, postos de combustíveis e terminais de distribuição de gasolina vão passar pela varredura, assim como algumas comunidades na frente da capital. O sistema de segurança também quer inibir a ação de piratas nos rios. Além disso, boa parte das apreensões de drogas foi realizada no porto da Manaus Moderna e no entorno, em embarcações que vieram da região de fronteira. Mais de sete toneladas já foram apreendidas este ano. Cerca de 200 quilos de drogas foram apreendidas no São José, Zona Leste, e está previsto para amanhã o primeiro dia de julgamento do narcotraficante João Pinto, carioca, o João Branco. Veja no nosso resumo de notícias. A droga estava com o Diego Silva, de 27 anos, que foi abordado na rua durante um patrulhamento de rotina da PM. Com ele, a polícia encontrou apenas um tablete de skunk dentro de uma mochila. Ele confessou aos policiais que apenas guardava e distribuía droga na região. O suspeito apontou o lugar onde armazenava o restante dos entorpecentes. No local, a polícia encontrou mais de 228 tabletes de skunk. Ele foi levado ao nono distrito integrado de polícia, onde foi autuado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas informou que a diplomação do novo governador e do vice deve ser antecipada para o dia 28 de setembro. O pedido foi feito pelo ministro do Supremo Tribunal, Luiz Fux, em razão do processo eleitoral ter sido muito desgastante. O segundo turno da eleição suplementar no Amazonas vai ser realizado neste domingo. E os candidatos Amazonino Mendes, do PDT, e Eduardo Braga, do PMDB, disputam o pleito eleitoral. Depois de ser adiado por quatro vezes, deve iniciar amanhã o julgamento do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, em que ele é acusado de planejar e executar a morte do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso, em março de 2014. O julgamento deve durar três dias. Dez testemunhas devem ser ouvidas, cinco de defesa e cinco de acusação, além de duas testemunhas confidenciais. Além de João Branco, outras quatro pessoas teriam envolvimento na morte do delegado, que também serão julgadas. O número de casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti diminuiu no Amazonas, mas isso não significa que a gente deve descuidar, viu? O perigo ainda é grande e o combate ao mosquito deve continuar. Dona Maria é consciente, costuma fazer a limpeza do terreno dela todos os dias da semana. Sempre eu tomei cuidado, porque eu tenho uma senhora, minha mãe tem 97 anos, então eu tenho que ter muito cuidado. Todos os dias, essa equipe do setor de controle de endemias vai às ruas para conscientizar a população sobre os cuidados com o Aedes aegypti. São ações simples que vão desde a identificação de focos do mosquito até a orientação em como combatê-lo. Nosso foco é prevenção. Ou seja, na nossa visita, nós conversamos com o morador, conscientizamos eles e pedimos o apoio dele na continuidade das ações de prevenção contra o Aedes. Qual é a prevenção? É não ter nenhum depósito que possa acumular água, né? Aqui no Amazonas, os casos de doenças transmitidas pelo mosquito diminuíram. De janeiro até junho de 2016, eram quase 11 mil pessoas com dengue, cerca de 880 com chinkungunya e mais de 6 mil com quadro de zika vírus. Já este ano, os números caíram cerca de 40%. No caso do zika, a queda foi de quase 90%. Em números realmente bastante reduzidos, no entretanto, isso não significa que nós tenhamos que, digamos, relaxar o que diz respeito à situação da implementação das medidas de controle. Durante o período das chuvas, o número de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é bem maior do que agora no verão, por exemplo. Mas é preciso ter cuidado. Os ovos do mosquito podem resistir até um ano sem nenhum contato com a água. Além do mais, o calor dessa época do ano facilita a reprodução dos mosquitos. E é aí que mora o perigo. O local onde se elimina a água, mas não se faz a retirada mecânica dos ovos, se eles realmente permanecem aí, nós, um ano depois, colocando água nesse depósito, há a eclosão desses ovos, eles estão viáveis, se tornam mosquitos que vão realmente perpetuar toda a questão da transmissão. As zonas da cidade com mais focos do Aedes aegypti são norte e leste. Por isso, os cuidados com água parada em vasos de plantas, pneus, garrafas e baldes devem ser maiores nessas áreas. E sempre lembrar que, independente da época do ano, a luta contra o mosquito deve continuar. O município de Rio Preto da Eva tem chamado a atenção por causa da produção de banana. Na cidade, já são 550 hectares de plantação da fruta, só que alguns produtores têm tido dificuldades na venda, na comercialização deste produto. Banana, fruta tropical, muito apreciada pelos manauenses e usada na culinária da região norte. E aqui no Amazonas, tem um município com uma grande fartura de bananeira, Rio Preto da Eva, conhecido como a terra da laranja, mas a banana também tem ganho espaço por aqui. São 611 milhões de pés de banana plantados no município. Isso dá uma produção de 1 milhão 222 caixas da fruta por ano, uma média de 28 milhões de toneladas. Sem dúvida, nós já somos um dos maiores produtores do estado do Amazonas. Só perdemos para alguns municípios que ainda plantam em várzea. Neste ramal, o ZF9 do Rio Preto da Eva tem os maiores produtores de banana de terra firme aqui da região. Só que já foram plantados 95 hectares de bananal em produção e mais 20 que ainda vão produzir. Só no ramal, são 55 produtores de banana. Alguns deles usam um sistema de irrigação que custa cerca de 35 mil reais. Um investimento que garante a produção o ano todo, principalmente no verão. Sem o sistema de irrigação não tem como produzir. Ele veio numa hora certa de nos ajudar a se manter na produção da agricultura. A água do poço artesiano vai para o reservatório e é jogada para a irrigação que chega até os bananais. Quem ainda não usa o sistema sente dificuldade porque tem chovido pouco na região. Aí, ao invés de 28 toneladas, a produção cai para 17. No ramal, cerca de 20 agricultores fizeram um financiamento e já usam a irrigação. Por isso, o plantio tem dado certo. E os produtores daqui, eles plantam bananas do tipo tapimeu, caipira e também as mais comuns, como a prata e a pacovã. Denise é produtora há três anos e também usa o sistema de irrigação. Mas ela tem sofrido com as vendas. Antes conseguia uma renda de 3 mil reais, agora caiu para mil. Isso porque as bananas vindas de outras cidades, como Boa Vista, em Roraima, têm tomado espaço. Então, caíram as nossas vendas. Mesmo porque as pessoas têm uma má impressão da nossa banana. Elas usam o termo assim, banana clonada, banana enxertada. Então, é muito difícil você competir no mercado com a outra banana que eles dizem, original. Eu uso esse termo. Então, fica difícil. Então, caíram as vendas. Hoje, ela já está até diminuindo o plantio para não ter tanto prejuízos. Mas não é só Denise que enfrenta esse problema. Os outros agricultores da região também têm produzido mais do que vendido. De janeiro até o mês de agosto que nós estamos, nós devemos ter perdido umas 400 acioniladas de banana. Nós perdemos já. Por levar para a feira, não tem venda. E, às vezes, a gente doa, a gente perde mesmo, que estraga. Para mudar esse cenário, através do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM, os agricultores conseguiram um projeto para vender as frutas para as cozinhas do Polo Industrial de Manaus. Esta semana, já foram comercializados 2.500 quilos de banana. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri